Fala meu povo, João Abrantes na área, você com certeza já lidou, se é que ainda não está lidando com uma pessoa sarcástica. Vem cá, não é frustrante? Porque toda vez que a gente confronta uma pessoa assim, quem sai como ruim ou a ruim da história sempre somos nós, porque ela sempre se defende dizendo que ela só estava brincando e que a gente é que não tem espírito de esportivo, não é mesmo? Nesse vídeo eu vou te explicar por que as pessoas apelam para o sarcasmo e no final eu vou te ensinar um macete bem interessante para desarmar esse tipo de comportamento. Vamos nessa? Sarcasmo é quando alguém usa a ironia para diminuir os outros. Nem toda ironia é do mal. Por exemplo, quando o Playstation 3 foi lançado no Brasil, ele custava 8 mil reais e quando eu mostrei o anúncio com esse preço para um amigo meu, ele comentou assim Cara, tá de graça, acho que eu vou comprar uns 5 para aproveitar. Ou seja, ele foi irônico, mas em momento algum ele atacou alguém. Agora, quando a ironia é usada para machucar os outros, aí a gente já está falando de sarcasmo. Por exemplo, quando eu tinha 16 anos, eu fui numa convenção de quadrinhos chamada Comic Mania e eu levei os meus desenhos para eles serem avaliados pelos artistas da Marvel e da DC que estavam palestrando lá. Só que eu só tinha 16 anos. Eu mal tinha começado a treinar o meu traço. Os desenhos estavam horríveis e quando chegou a minha vez de ser avaliado pelo artista que estava lá, ele olhou para os meus desenhos, olhou para mim e falou assim E ô cara aí, ai, teu corajoso hein, isso aqui está uma obra-prima. Poxa, totalmente sarcástico né? Agora, eu tenho certeza que ele não esperava a reação que eu tive. Você quer saber o que eu fiz? Então ó, continua assistindo porque foi nesse dia que eu descobri o macete para desarmar gente sarcástica que já já vou te ensinar. Mas antes, deixa eu te explicar porque as pessoas apelam para o sarcasmo. Seguinte, quando o ser humano não consegue lidar com as insatisfações de uma maneira assertiva e saudável, pode ser que em algum momento ele acabe apelando ou para agressão ativa ou para agressão passiva. A agressão ativa é quando alguém usa gritos, ameaças, ataques físicos, etc. Como esse tipo de comportamento pega muito mal e pode gerar consequências bem desagradáveis, tipo apanhar de volta, levar um processo ou até mesmo me parar na cadeia, a maioria acaba apelando para agressão passiva, que é uma modalidade indireta de agressão e que se manifesta através de atitudes negativas, tipo sarcasmo, indiretas, vitimismo, atrasos, esquecimento, procrastinação de tarefas, ambiguidade, cara amarrada, etc. Ao contrário da agressão ativa, a agressão passiva é muito mais difícil de expor porque, independentemente da forma como ela se manifesta, sempre vai existir uma brecha para a pessoa sair pela tangente caso ela seja confrontada. É por isso que quando você confronta uma pessoa que foi sarcástica contigo, ela muitas vezes se defende dizendo que ela só estava brincando. Isso é típico de agressão passiva. Mas, ô João, essa explicação só vale para pessoas que te conhecem, que convivem contigo e que, por algum motivo, estão reprimindo alguma insatisfação que elas têm com relação a você, né? E quando ela age assim com todos, inclusive estranhos. Então, o sarcasmo também pode ser um sinal de insegurança. Eu já falei em outros vídeos que gente insegura, que só consegue se sentir validada em comparação a alguma coisa, adora atacar primeiro para mostrar quem manda, principalmente quando existe no próximo alguma característica ou privilégio que engatilha sentimentos de inveja. Mas, enfim, acho que já deu para entender que sarcasmo é tudo menos autoestima e segurança. Já dizia Fyodor Dostoyevsky, espero ter acertado a pronúncia, que o sarcasmo é o último refúgio da pessoa modesta quando a privacidade da sua alma é intrusivamente invadida. Mas e aí? Como desarmar uma pessoa sarcástica, considerando que o confronto direto não costuma ser uma boa ideia? Então, quando eu levei os meus desenhos para a Comic Mania e o artista que me avaliou me deu aquele feedback lá, eu ainda era muito ingênuo. Eu não conseguia ver maldade nas atitudes das pessoas. E eu acabei interpretando as palavras dele como verdadeiras. Tanto que eu abri um sorriso de felicidade tão grande, mas tão grande, que ele na hora ficou sem graça e acabou tirando um tempo para me ensinar o que era ponto de fuga. Ainda me deu umas dicas de anatomia, coisa que ele não fez com nenhum outro cara que ele avaliou. Eu saí de lá me sentindo assim o máximo. Eu acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. E mais para frente, bem mais para frente, eu descobri que esse lance de fingir demência e interpretar o sarcasmo ao pé da letra como se essas pessoas realmente quisessem dizer aquilo, que isso é a melhor estratégia que existe para deixá-las desarmadas. Porque, pensa comigo, o sarcasmo é uma tentativa de fazer piada. E se tem uma coisa que deixa qualquer humorista sem graça, para não dizer frustrado, é quando a tentativa de ser engraçado não funciona e ele tem que ficar se explicando. Então, na próxima vez que alguém for sarcástico contigo, dá uma de João Sem Braço e responde o comentário dessa pessoa como se as palavras dela fossem verdadeiras. Por exemplo, exemplo real. Um amigo meu ganhou peso durante a pandemia, né? E ele foi com a mãe dele jantar na casa de uma amiga da mãe dele, né? E essa amiga da mãe dele é meio sarcástica mesmo, né? Então, quando ela olhou para o meu amigo e viu que ele tinha ganhado peso, ela chegou e falou assim, Nossa, estamos precisando dar uma corridinha, né? Perder uns quilinhos. E ele falou assim, É mesmo? Você está afim? Porque eu estou precisando de companhia para fazer isso. Que dia que você está disponível para a gente começar a correr? Ela, não, não, quer dizer, eu não quis dizer, eu não estou com tempo para fazer e tal coisa. Na hora, desarmou. Ou seja, ela quis ser sarcástica, meio que dar uma cutucada, ele levou a sério, aplicou esse macete aí, e pronto, deu no que deu. Entendeu? Coisa simples. Vai funcionar sempre? Eu acho que não. Mas, com certeza, vai funcionar na maioria das vezes. E bom, depois daquele dia da Comic Mania, eu continuei desenhando, e eventualmente cheguei ao ponto de desenhar assim, mas a minha paixão mesmo é psicologia, a arte é só um hobby. Mas, de qualquer maneira, eu queria aproveitar esse espaço para agradecer o senhor Mark Campos pelas dicas de desenho, e principalmente pela lição de inteligência social que ele sem querer me deu 24 anos atrás. Ele, com certeza, não vai se lembrar de mim, do feedback que ele me deu, mas que bom que o tiro dele saiu pela culatra, e não só me motivou a continuar desenhando, como também me ensinou a viver. Mas tá aí. Espero ter ajudado. E se você quiser aprender a lidar com outros perfis de comportamento difícil, bem como dominar aquelas situações mais complicadas que podem afetar a sua vida social, tipo o que fazer quando der um branco na conversa, como lidar com testes e ofensas, como rebater falácias argumentativas, como ser um ombro amigo diante de uma tragédia, e muito mais. Dá uma olhadinha no link que eu vou deixar aqui embaixo, logo no comecinho da descrição, ou então no botãozinho que vai aparecer aqui, nesse cantinho, assim que esse vídeo estiver acabando, para assistir uma apresentação, onde eu vou te ensinar o caminho, o beabá, para você começar a se blindar contra pessoas e situações difíceis na sua vida social como um todo. Beleza? E foi esse vídeo de hoje. Se você curtiu, dá uma forcinha, clique aqui embaixo no like, dúvidas, comentários, sugestões, estudos de caso, use e abuse do espaço aqui embaixo. E no mais um grande abraço e até o próximo vídeo.